Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal, porque sim, temos treinamento Renew Solar. Como assim? É gente, agora a Avon e a Natura tá tudo junto e tem esses treinamentos aqui que eu tô apaixonada. Então se você é cliente, se você é consultora, se você é revendedora, se você tem curiosidade pela marca Avon, vai amar saber todas essas informações que só a sua revendedora tem. E às vezes ela não passa pra você. Na correria do dia a dia a gente também não tem acesso. Então gente, ficou fácil, só pesquisar aí, Grazi Cosméticos no YouTube, em todas as redes sociais que a gente vai dar todas as informações pra vocês. Então, o proteção solar da linha Renew, chama Renew Solar. Agora, né, Renew Solar. É uma linha de produtos que oferece grandes oportunidades de uso diário e é pra todo mundo. Todo mundo usa, independente da idade, gênero ou tipo, tom de pele. Muito embora eu indico pra cima de 18 anos, tá? Criança, eu ainda não indico esse tipo de tratamento, porque é um tratamento. É fácil de explicar? O consumidor já conhece esse tipo de produto e a importância de usar. Todos querem um líder. Renew Proteção Solar é a número 1 em vendas do Brasil. Isso com certeza você não sabia. E fácil de vender também, né, aí pras consultoras. E aí, o que que a gente tem nessa linha? Tem mais mate, tem mais cores, tem mais benefícios e tem mais tecnologia. Além de um preço muito acessível. Então, desenvolvidos especialmente para a pele dos brasileiros. Então, se a gente vê a revistinha lá dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, né, E a gente não vê essa linha lá. Eles ainda tem aquela linha douradinha ainda, né? Que a gente não tá importando mais, porque desenvolveu essa que é a nossa. Tem a nossa marca, tem o nosso DNA. Então, tem proteção diária contra raios UVA ou VB. É pra usar mesmo em dias nublados. Ajuda a combater os danos causados pelos radicais livres. Minimiza os efeitos causados pela luz visível e pelos raios infravermelhos. Acabamento mate de longa duração. Três vezes mais proteção. UVA ou VB. Antioxidante contra a perda de colágeno. E, gente, até pra pele que tem espinha também, viu? Então, vamos lá. Tem com ácido hialurônico. Esse daqui já é pra quem quer um tratamento mesmo. Anticinais, antibochechas caídas. Porque ele é livre de óleo. Então, dá pra pele que tem espinha. Pra pele que não tem espinha. Pra todo tipo de pele. Tem ação anti-sinais, pois previne os sinais do tempo. E preenche linhas finas com ácido hialurônico. E um acabamento invisível para todos os tons de pele. O uso contínuo aumenta os resultados imediatamente. Todos os benefícios da linha. Duas semanas ajuda a diminuir a aparência dos poros. E hidrata a pele. Então, por isso que eu falo, gente. Pele oleosa não pode passar? Pode, pode sim. E deve, aliás. Você vai ver que vai reduzir espinha. Vai reduzir cravo. Porque ele diminui os poros. Quatro semanas ajuda a atenuar os sinais de envelhecimento. Deixando a pele hidratada durante todo o dia. E preenchida. Então, eu recomendo muito. Esse é um que eu mais vendo. Que eu mais gosto também. Tá? Tem também com cor. Gente, eu usei muito com cor da outra linha. Eu confesso que esse eu ainda não usei. E agora, com cor, com ácido hialurônico. Então, ele tá melhor ainda. Tem cinco tonalidades. Clara, média clara. Média, média escura e escura. Elas se adaptam ao seu tom de pele, tá? Ah, mas não tem a minha cor. Ele vai se adaptar. Escolhe a mais próxima da sua pele. Que ao espalhar, você vai chegar na sua tonalidade. Porque ele tem macrotons de make, tá? Textura leve e confortável na pele. Espalha fácil. Lembrando que tem a regra do dedo, né? Tem que preencher o dedo pra você passar. Porque também não adianta passar pouco. Porque aquele cantinho que ficou sem o protetor. Ou ficou pouquíssimo protetor. Vai ter algum probleminha. E você vai achar que é a mancha que tá causando mancha. Não. É porque você não espalhou direito e não usou a quantidade suficiente. É pra usar bastante mesmo. Uso contínuo. Aumenta os resultados. Todos os benefícios da linha. Diminui a aparência de olheiras. Isso é muito importante. Uniformiza a aparência de vermelhidão em duas semanas. Quatro semanas. Ajuda a atenuar os sinais de envelhecimento. Deixando a pele hidratada durante todo o dia. E preenchida. E por último, mas não menos importante. Pra aquela pele bem branquinha. Que fica vermelha com facilidade. É o fator de proteção 70. E ainda tem tecnologia protinol. O que ela faz? Só a Renew tem. Não adianta olhar os concorrentes todos. Não tem ainda. Porque o protinol é uma marca patenteada da Avon. E a gente faz questão de falar muito. Com muito orgulho. Porque ela é exclusiva o duplo colágeno. O protinol estimula a produção de dois tipos de colágeno da pele. Na verdade a gente tem três. Mas o protinol já consegue em dois. Que é mais do que muito retinol. Que a gente vê aí no mercado. Na farmácia. Ação anti-sinais. Previne os sinais do tempo. Preenche linhas finas. Aumenta a firmeza e elasticidade. Acabamento invisível para todos os tons de pele. Uso contínuo. Aumenta os resultados imediatamente. De todos os benefícios. Mas em duas semanas. Você vai começar a ficar mais firme a pele. Reduz a aparência dos poros. Em quatro semanas. Pele mais firme. Redução de marcas escuras. Diminui o aparecimento de rugas. E linhas finas. E se você tem pele oleosa. Você vai perceber também. Que vai reduzir os poros. E também a aparência. Na incidência de acne. Tá bom gente? Então já se inscreve aqui no canal. Que vai ter muito treinamento como esse. Que eu estou amando fazer os treinamentos da Avon Natura. E é claro que eu vou dividir tudo com vocês. Porque às vezes vocês não tem acesso a todas as informações. Então eu deixo aqui um forte abraço. Um beijo perfumado para todas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho